São tantas coisas que se deixa no passado Muito céu esparramado pelo chão de não voltar O tempo empurra o meu sonho estacionado Faz meu coração marcado e me obriga a caminhar Deixei tão longe minha casa, meu sorriso Meu luar e o paraíso que plantei no coração Mas não consigo esquecer a minha rua Casa branca, minha lua, meu princípio de ilusão Na casa branca hoje mora uma saudade Que cresceu, virou verdade, ficou dona do lugar E a casa branca que assistiu meu sonho antigo Não quer dividir comigo o que eu tenho pra chorar O tempo anda, leva a gente na ciranda De repente, no entanto, o desencanto faz chorar E a casa branca que ficou no meu passado Deixo o meu olhar molhado E me obriga a lamentar E a casa branca que ficou no meu passado Deixo o meu olhar molhado E me obriga a lamentar Tu porque me obriga a lamentar E me obriga aعت awkward E me obriga a lamentar Vamos lá.